A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Como lleva el pelo? O cara se descarga Mira el pelo de Echugar como lo lleva, quiero ver Echugar Como lo lleva el elito Que pelo lindo A mi que me pone asi? Bueno chicos y chicas llegamos a nuestro destino No a nuestro destino porque quieres... Donde si nos quieren los aprecian mucho Entonces A que venimos aqui chicas? Venimos a muchas cosas muy bonitas Ya lo van a ver adelante A dos por uno venimos? Estas cosas muy bonitas mamá No creo yo que vengamos a ver Ustedes saben cuando venimos a Caracas Que es lo que dijimos anteriormente de estos videos? Hola! Anteriormente de estos videos dijimos que íbamos a hacer tantas cosas Ajá exacto, íbamos a hacer muchas cosas Pero miren ve Algo que no he visto yo asi va Son este... como adornos y todo eso de que... Ya es el mes va? Ya es el mes de septiembre va? Es que eso es en el mercado Adelantito en el mercado En el mercado No, no es que hay... Ah si ve Vaya entonces... Asi miren ve Eso La delita en Miami La delita Alla esta la delita en Miami Tambien ve Ah bebo Yo creo que aqui lo vamos a decir Aqui nos vamos a quedar Si Entonces Vamos a parquear y nos vamos a acomodar bien Y vamos a hablar acerca de que venimos a hacer aqui Exacto Hilo que es Hilo Dice que el para entrar aqui siempre se trae maniobras Y siempre hay tráfico aqui para entrar Es un gran tráfico 3, 4 maniobras Te creo fíjate, te creo, te creo Y todavia el para llevando es que el parte bota que esta allí Esto lo vamos a hablar en reunión que te manda a la escuela Ya me voy a evitar de mandar carros yo standard Ya aprendió que es Hilo? Ya aprendí porque hay que abrirse medio para ahi Osea que seguido viene aqui usted de cara sucia A ver si vengo Aqui de viva No, no No aquí pasaba A comprar dos cosas y sabe tu paso A ver si hay un parque nulo Al pancadero El carreto nulo La gente de el carro va El carrito nulo El del uno dice Vengo a car bowls La tearda a la sach baptidis muito tempo muito burla que eu contei que eu me vim indo em boom mas uma de tantas vezes mas sempre todas as vezes uma de tantas vezes bom pessoal agora quero saber a que vim porque vim assim agora agora alguém que nos explique alguém que nos explique rapidamente que vim e tudo isso e para que e tudo gente acho que sabe algo alguém que me diga rápido para si venimos ao mercado por isso para o mercado vamos a comprar para que que ocasião estamos comprando para essa camisa para mim então estamos em um mês muito bonito que é o mês de setembro há uns dias atrás fizemos uma série de vídeos e nos vídeos dizemos que vamos fazer tal e tal platos típicos e comidas nacionales sim 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 vai bem vamos fazer uma compra e depois vamos fazer que mais que mais? depois dos platos típicos vem algo muito bonito e especial que é um acto mas depois vamos ver então caminamos agora vamos 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 uma não não vamos 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 Não, não, em um único lugar, como eu digo, vai haver algum lugar que compremos tudo o que precisamos. Eu acho que não. Por menos, o que eu preciso, não há onde irão comprar os quesos. Onde há especiais, não há, se vão buscar quesos, não há quesos. Ah, sim? São diferentes lugares. Olha, só eu vou dizer, vou comprar outros lugares, sim, mas rapidamente. Vem ao... Ajá. Aunque já tenham comprado as coisas, vêm onde está o grupo. Porque se vê feo de que outros por lá, e por lá, e ao final... Assim como a vez passada. Sim. Al final... Acho que a vez passada. Ajá, se perde o tempo, e mais com carga, com carga 1 e tudo isso, então... E a outra, e a outra é que aqui nos vamos encontrar, no carro, e isso se vê feo também. Uma media lista. E depois a gente conhece a gente. Uma busca, e aí a gente vai buscar. Não vai baixar todos os platos? Não. O nosso pai, que aprendeu. Uns dólares pedi que pagarão para nós vamos alcançar. Quantos? Quantos? E eu escutei quando você disse que era todo o lado de nada, mas... E eu estou fazendo grande lista, vai comprar. Quando passei, eu disse 3,5 e 5. 2 e 4, isso. E por quê? Um muro, que outro? Um muro com gallo pinto. Então vamos chegando aí a... Aqui a... Que quando estamos meio comprando... Eu quero comprar quando terminemos de comprar todas as outras. É cebada. Ah, dizem que aí se vende uma cebada boa. Aí? Aí na tienda? Ah, sim. Aí vem uns frescos bem ricos. Sim. Sempre. É algo como todos os anos. Sempre vamos comprar. E sempre vamos por uns frescos. Não cada ano, mas cada vez que venimos. Ah, cada vez que venimos. Messi, tu casa vive com um pão? É certo. Com quem? Se vai ver chivo. Ah, é de verdade. Não, é que eu quis ir atender. Não, é que eu quis ir atender. Não, é que eu quis ir a morir. Eu vou comprar algumas coisas como, por exemplo, azúcar, canela. Não há azúcar aí, não sei. Não, mas... Mas dizem que estão aqui como vamos ocupar em grande quantidade. Então é melhor comprar a nós. Cada dia, porque muitas vezes vai gastar de aqui. Olha, olha a camisa que não tem. Olha a camisa, velho. Está bonita, está bonita. Ei, olha uma pergunta. Ninguém pediu um pão para comprar as canastas. É, a Norma. Ah, a Norma. Aqui, possivelmente... Não, aqui não há. 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 Buenos dias. Buenos dias. Buenos dias. Mes de la independencia. Por isso que eu me traje um boxeiro branco e um... Aqui há camisitas também, miren. Vão ir dirigindo muito. Aqui você pode comprar boba. Aqui está aqui em Dona. Dona. Ui, mano. Que pasa? Que pasa? Não é que pasa? Não, não tem flag. Vai, a Pai. Pai, onde está Pai? Pai. Que se fez Pai? Aí está a quesaria. La quesaria. La quesaria. Queso, lácteos. E tudo isso. Que que... Tava de água. Tava de água. Tava de água. O chile, ramo de apio. Rámpago de apio, comsumee de pollo, coussara de... São... fahr Uma libra de arroz para fazer Aí há arroz, precociado ou branco? Precociado Você vai fazer esse frijol? Não, não há, não há. Estou congelando já Estou congelando Então, o que você vai comprar? Você vai comprar uma camisa? Uma camisa? E a quem não vai usar? É que eu sinto que me quedo muito Comprar uma camisa, então Vamos, vai ver uma camisa E os demais que fizeram? Está Chistin e Tico, já andam Ah, eles sempre se perdem Quem? Chistin e Tico Como lá dentro, onde vende mais que todas as minhas mortas Quem é? Peixe? Euca, onde pode encontrar? Euca Euca, euca, euca Você, a verdade que a enchilada leva cebolla? Sim Viste? E me está dizendo que não Quem é? Bem, vamos Vamos, peixe Eu vou continuar Eu vou continuar Cebolla Aqui se pone lleno muito Aqui se pone lleno Você que mais? Euca Euca Vocês fazem comida Têm que comprar Tem que... Ah, eles são colocado no chile verde Era você tem que... Está bem, está bem, está bem Yuca O que? Pasa, onde pode encontrar? Pasa No, o sul Então, os que não fazem nada, se querem caminhar assim como se vê, ou seja, o mercado Eu me comprei uma bolsa Vamos, por aqui, por aqui Porque aqui há pepesca, olha Há pepesca Já se perdieron, já Esos assim são Como é o mês, como é o mês de... O mês de... Sim, talvez para o baile, eu acho Eu também Pescado fresco Ah, pois aí é a papel da palma e a coleta Buenas! Me gusta Buenas, buenas Como é o mês? Eu vou comprar por... porque miércoles... Eu vou comprar por... porque miércoles... Onde vende? Costa Rica Onde vende? Onde vende? Yucca Quem vende? Yucca Yucca Busquemos Yucca, ahorita Las Lebrianchas Las Lebrianchas Las Lebrianchas Las Lebrianchas, me Las Lebrianchas, me Grandes pescados Ay, que pro Por aqui vamos, aqui hay plátano, me Quien querían plátano? Aqui hay verduras 水 Como é... Destaque Tenemos todos Quien La Braca El La Braca Passe